E aí galera, beleza? E aí com vocês? Aqui é a Cássia e um todos bem-vindos mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês algo muito fera mesmo Que são aí top 10 construções aqui na nova atualização do Minecraft Village e Pillage Galera, isso mesmo E o mais legal é que você pode reproduzir tudo no seu mundo também, no seu Minecraft Eu vou deixar o link deste mapa aqui na descrição Só você baixar e tá olhando os comandos direitinho que você consegue reproduzir tudo Que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ver que são coisas incríveis Inclusive o jetpack que funciona só com item vanilla Vocês vão ficar tipo impressionados como tudo funciona, beleza? Então já deixa seu like que é muito importante Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo E marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo E abre o YouTube no titular Já me siga também no meu Twitter e Instagram Tá passando aí embaixo e tem na descrição Pois eu aviso pra vocês Exatamente o segundo certinho que o vídeo sai aqui no canal, beleza? Mas vamos lá galera Chega de rolação que eu tô bem empolgada pra mostrar pra vocês Vocês já devem ter visto Essa primeira criação Que basicamente é como se fosse uma moldura Com espada, machado, picareta e pá Galera, é isso mesmo Isso tudo aqui é feito com um bloco de comando que tá aqui embaixo E você pode estar pegando, olha só O comandozinho e tá replicando no seu mundo, tá? Ih, destruiu o Paranauê Fui clicar aqui no comando e galera Destruiu o Paranauê ali em cima Mas enfim, ó O comando tá aqui certinho Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aqui e se destruir Aí ó galera É só você usar esse comando Que você consegue tá colocando também As ferramentas assim desse jeito No seu mundo, beleza? Bom, vamos aqui para a próxima Criação Que no caso é Diamante infinito Galera, é isso mesmo Eu vou pegar aqui Uma picareta Vamos pegar uma picareta aqui de ferro Beleza? E nossa Tá fazendo muito barulho, galera Tem um caminhão ali embaixo Mas tudo bem Ó, vou dar um game mod zero aqui E vamos quebrar esse diamante Vocês vão ver aqui, ó É diamante infinito, galera Ó, peguei aqui Vamos quebrar aqui também Beleza? E ó Mano, é muito diamante E veio cinco diamantes aqui no meu inventário, galera Algo bem legal mesmo Bom, vamos então aqui A próxima criação Que são efeitos Como se fosse, sei lá Um local dos poderes, né? E aqui no meio tem um sinalizador com as cores passando E tem botões aqui do lado E este primeiro botão Olha só o que ele faz, galera Ele faz aí um arremesso de flechas, beleza? E temos aqui também o próximo botão Que, nossa Esqueci de tirar do game mod 1 Miii Oi, quase que eu oi, galera Temos aqui o terceiro botão Que é o poder lá do mob Do templo da floresta, né? A casa, a mansão lá da floresta Tem esse poder aqui O mob de lá Se eu não me engano, acho que é o vingador Acho que é ele que tem esse poderzinho lá, galera Bom, temos aqui também O poder das experiências Olha só que da hora Pegar bastante experiência aqui E tudo isso você pode reproduzir no seu mundo, ó Tem aqui o comando Que é bem fácil, galera Olha só como é que esse comando é fácil É meia linha de comando Então é muito fácil de reproduzir no seu mundo também Eu estou curiosa para saber O que que este Essa criação aqui faz Porque eu não testei ela em off Deixa eu ver Never give up Por favor, adicione em seu real Minecraft Ah, isso aqui é É propaganda, galera É propaganda do criador, tá? Então vamos para as próximas criações Eu achei que vai ter um trick uptator Deixa eu ver, ó Vamos testar Vou pegar aqui Beleza Um machadinho E vamos dar de novo Um game mod Zero, galera Deixa eu ver se vai ser um trick uptator mesmo É, acho que não Acho que Não Será que que é isso? Ó, tem aqui um machado E tinha um aviso Mas eu não consegui Ver Ou será que eu tenho que pegar aqui Esse machado Deixa eu ver Vou pegar o machado de diamante E vamos ver se é que foi ele, galera Não, não fez nada É, realmente Não sei o que que essa Essa criação aqui de madeiras faz Mas Eu tenho as outras criações aqui, galera Que fazem coisas bem legais Essa aqui, por exemplo Você pega o arco aqui Com as flechas E você consegue Tá atirando o raio No chão Olha só isso, ó Vou atirar aqui Pra vocês terem uma noção De como que funciona É o comando Que ele transforma A sua flecha Em um raio, mano Muito da hora Mesmo E meu Deus De novo Aê Boa Vamos agora pra próxima aqui Que basicamente é a mesma coisa Porém Olha só o que que isso daqui Vai invocar, galera Olha que maneiro Vou lançar aqui E vai vir de novo O poder daquele mob Lá Da mansão da floresta Tá Olha só que da hora, mano Muito legal Mesmo E por último Nós temos aqui O meio perigoso Eu vou até Tomar a distância aqui Eu acho que pra cá Eu consigo Mostrar pra vocês Isso mesmo Olha só Que lança TNT Galera Olha que bacana Isso Com o comando Vou mostrar pra vocês aqui O comando Deixa eu explodir ali E o comando Basicamente é esse Tá, galera Esse que é o comandozinho Pra tá subonando a TNT No lugar Da flecha Bom, vamos aqui As outras criações rápidas Temos essa daqui Que vai ficar quebrando Headstone Sem parar Deixa eu desativar aqui Beleza Temos essa segunda aqui Que, meu Deus do céu Transformou a galhazinha Um franguinho assado Tudo bem Tudo bom Oxe, a galinha não morreu What? Caraca Essa galinha é forte, galera Temos esse daqui Que me dá um jump Ó Que da hora Dá um jump Que aquele poder Lá dos mobs Do The End Temos aqui O quarto Esse aqui Deixa eu ver O que ele faz Ah, ele sumona Creeper E Se eu colocar isso aqui Ui Fez um Creeper Mano Fez um Creeper perigoso Hein, galera Fez um Creeper perigoso Temos aqui areia Essa areia O que ela faz? É Pelo visto Eu não tô entendendo muito bem O que ela faz Ela deve fazer alguma coisa Que eu não sei ainda Temos aqui levitação Olha E spawnou um monte de cristal Lá embaixo Que da hora Temos esse outro poderzinho aqui Que é Enderpeel O que ele faz? Será que eu tenho que lançar A Enderpeel? Vamos ver, galera Vamos ver se eu tenho que lançar A Enderpeel E se alguma coisa acontece Opa Deixa eu ver Não, não tá acontecendo nada Ai, pera Agora tá acontecendo, ó Nossa É como se fosse O poder do Herobrine Caraca Tem umas aqui Doentite também Pera aí Eu vou fechar esse aqui, né E vamos ver Meu Deus Que medo Pera Ai Meu Deus O que eu fiz? Eu acho que é um bugue É um paranauê, galerinha Mano Onde eu vim parar? Vamos torcer É Realmente Estava acertado Eu não sei O que que isso fez Eu sei que me lançou Pra muito longe E destruiu Tudo aqui Caraca Olha o que que o Entite fez Galera Era o sumonador De Entite Mas tudo bem Vamos aqui A próxima criação Que no caso Eu tenho um tridente Aqui Beleza E se eu ativar Aqui, ó Tem um botãozinho Bem aqui Uma alavanca O que que isso aqui faz Deixa eu ver Será que eu tenho que acertar? Opa Não, esse aqui já é poder do tridente A não ser que ele não tenha esse poder Não, tem lealdade Eita Será que o que que faz, galera? Fiquei na dúvida agora Deixa eu ver o comando Test for type Ah Eu acho que era pra sair um raio Mas não tá saindo Mas tudo bem Temos aqui O outro Que é com a vara de pesca Deixa eu botar a varinha de pesca Aqui Beleza E vamos dar uma olhada Ixi O que é isso? Mão medo de destruir tudo de novo, galera E eu parar sei lá onde Eu acho que Opa É a mesma coisa ali do outro Só que parece que Tá quebrado Não sei Mas ok, galera Vamos aqui aos próximos Que esses dois aqui, mano É os melhores Aliás Esses três Eu vou mostrar aquele ali do meu Pra vocês E vão ver que incrível que é Mas nós vimos aqui Esses outros dois últimos E tá bem maneiro, galera Que nada mais é Do que jetpack Aqui no Minecraft Sem Adam Sem nada Só com os itens Vanilla, tá? Então, olha só Pra ele funcionar Eu tenho que pegar aqui essa espada Eu tenho que deixar essa espada Na minha mão E aí eu vou mostrar pra vocês, ó Que, mano Eu sou arremessado aqui pro alto Junto com os bichinhos do Andy Ó, eu posso controlar e tudo mais, ó Posso descer Eu posso usar de novo Beleza E posso ir indo, galera A gente pode ir controlando Conforme a gente quiser Isso é muito maneiro De verdade Ó, eu vou tentar descer aqui Aí, desci Boa, boa, boa Aí, galera Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O outro Que, no caso Opa, peguei a espada E não sei se vocês entenderam Mas isso tudo O que faz É a espada, galera Olha só Eu vou ativar aqui, ó Desativei Não tá funcionando mais Mas a partir do momento Que eu ativar isso aqui Eu vou ser arremessado aqui, ó Pelas traças Mano, muito legal isso Sério Como é que a pessoa consegue Programar Algo desse nível Eu acho muito incrível De verdade, galera E por último Nós temos aqui, ó Esse enfeite Que é nada mais Nada menos Que comando de bloco Aqui fazendo Com que espadas Girem, galera Olha só Que louco isso Parece, sei lá, mano Uma Beyblade No meio do seu Minecraft E você pode estar vendo Tudo aqui, ó Tem um bloquinho de comando Pra você ver direitinho E eu vou quebrar um Pra ver se para Opa Caraca, não parou, galera Não parou Vamos ver se para agora Não parou de novo Ae, parou Pronto Olha só isso, galera N parada Até N parada É bonito pra caramba Então se você quiser Também estar aí Reproduzindo isso No seu mundo Só deixar no mapinha Que vai estar aqui Na descrição, beleza Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dessas loucuras aqui Feitas no Minecraft Se gostaram, já sabe Deixa o like no botão Que é muito importante Compartir o vídeo Com seus amigos E se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Vai com o sininho Pra receber os próximos vídeos E muito obrigado A todos vocês Que estão assistindo até aqui E até o próximo vídeo Fui 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 Fui